Eu quero ver a rapaziada, eu quero ver Tindo as suas mãos e eu não pertenço a você Não é me deminando assim, que você vai me perder Eu posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou Você pode até duvidar, mas que isso não é amor Eu acredito que sim, porque é uma tradição já esse festival E está atraindo muita gente Iberão está fortalecendo essa cena do rock nacional Eu acho que vai ser bem... Eu acho que tem tudo para virar mesmo um festival para a vida inteira Total, já é, já é referência Esse é o quarto festival que eu venho E só tem melhorado, superou todas as expectativas, com certeza Ah, com certeza Uma estrutura dessa, uma organização desse jeito Tem para abranger até bandas internacionais Eu acho que Iberão tem tudo para se concretizar como uma sede show Eu acho sim De rock é o maior festival do país, sem dúvida nenhuma E eu fico muito feliz de ser no estado de São Paulo Que é o nosso estado, onde a gente nasceu E é uma região que a gente tem muito público Eu conheço o Luiz e o Marcelo Rossi de longa data Eu vi o crescimento do festival Vejo muito empenho dos caras ali Tipo, são vencedores no que fizeram E para a gente é super bom, porque eles valorizam o rock mesmo E não é só para Ribeirão Preto Isso é um patrimônio de Ribeirão Preto Tem que ser preservado Tem que ser... Tipo, todo ano tem recorde de público Cada vez vende mais ingressos Estou pensando em crescer mais ainda o festival Já atingiu uma meta de 55 mil pessoas, certo? No Brasil, na atual fase que a gente vive no rock Só um contraponto, assim, interessante, né? Um evento que tem patrocinadores Que investem pesado Então, é muito bom para a região Para a gente que é de São Paulo Para o país Que vem gente de outros estados para cá Então não é só uma referência É uma realidade mesmo E espero que cresça cada vez mais Porque merecem, né? Sim O importante é que se diga, assim O João Rock é um festival que privilegia E é exclusivamente nacional Olha os nomes que tiveram aqui, né? A gente também se sente uma responsabilidade Para a gente tocar Depois os paralamas do Nação Zumbi Desses artistas A gente também se sente Com uma pressão boa, né? De fazer um grande show E, assim, é a prova que Respeitando Eu também gosto De ver o The Rue De ver os Stones De ver o ACDC Mas o Brasil tem uma história já De rock De várias gerações Anos 70, 80, 90 Artistas atuais Que já existem condições Como o João Rock provou, né? Com uma boa estrutura Uma boa programação Vamos fazer um festival 100% nacional A fórmula é fazer com amor Eu acho que A iniciativa do festival Foi uma coisa que foi projetada Para viver de música Nós gostamos disso A ideia do Bananas Era ser uma proposta De estar criando coisas Que Ribeirão Preto não vivia Há 15 anos atrás Essa bandeira que nós assumimos Na idealização do festival Foi baseada na qualidade Que nós temos da nossa música Em vários setores Nós somos reconhecidos internacionalmente Por vários artistas Nós estamos agora Enquanto você me entrevista Nós estamos tendo a realização do sonho Ter o Legião Era um sonho Do começo do festival Ele foi projetado Para ter o Legião Urbana Mas infelizmente Perdemos o Renato Antes disso Então Essa história O Rock Nacional Tem um peso E uma qualidade E além de tudo A gente entende O que ele fala Depois de 20 anos na escola Foi difícil aprender Todas as coisas Do seu jogo sujo Não é assim Vencer